Olá a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Estamos aqui na rua Guilherme Padovani, na quadra 2. Vamos resgatar esse cãozinho que foi vítima de um atropelamento. Logo, logo traremos mais notícias a todos vocês. Acompanhe e colabore. Ainda que você não consiga adotar um animal, há inúmeras formas de fazer a diferença na vida deles. Contribua, faça parte dessa família.